Eu me lembro muito bem Foi numa véspera de Natal Cheguei em casa e encontrei minha negra zangada A criançada chorando, mesa vazia não tinha nada Saí, fui comprar bala mistura Comprei também um pãozinho de mel E cumprindo a minha jura Me fantadirei de Papai Noel Falei com a minha negra de lado Eu vou subir no feriado Vou descer na chaminé Enquanto isso você Pega a criançada E ensai ao Dinho Bel Ai meu Deus, que sacrifício O orifício da chaminé era pequeno Pra me tirar de lá Foi preciso chamar os bombeiros Vamos juntinho, exaltação Eu me lembro muito bem Foi numa véspera de Natal Cheguei em casa e encontrei minha negra zangada A criançada chorando Mesa vazia não tinha nada Saí, fui comprar bala mistura Comprei também um pãozinho de mel E cumprindo a minha jura Me fantadirei de Papai Noel Falei com a minha negra de lado Eu vou subir no feriado Vou descer na chaminé Enquanto isso você Pega a criançada E ensai ao Dinho Bel Ai meu Deus, que sacrifício O orifício da chaminé Era pequeno Pra me tirar de lá Foi preciso chamar os bombeiros Foi preciso chamar os bombeiros Ai meu Deus, que sacrifício O orifício da chaminé Era pequeno Pra me tirar de lá Foi preciso chamar os bombeiros Lala Questions La Lala, la Laya La Lala, la Laya La Lala, la Laya Lala Joe Música 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 Música